Os últimos dias ao vivo e a cores, dois capítulos com um total de 16 horas. Marconi Piriro, governador de Goiás, do PSDB, atuou por 8 horas. Aguinello Queiroz, governador do Distrito Federal e do PT, teve performance por outras 8 horas. Piriro e Aguinello são talimbados. Piriro recebeu palmas no auditório da novela Cachoeira, Demostes. Piriro levou apoiadores, mas a parte de sua claque foi saudado, inclusive, por oposicionistas pela grande atuação. Frio, bem articulado, espertíssimo, Piriro teve diante de si uma plateia de deputados e senadores, em sua maioria claramente despreparados para o papel de investigadores, mas todos atentos às câmeras e microfones. Piriro respondeu ou deu a impressão de responder a tudo. Explicou, inclusive, algo que parece inexplicável, como um governador nomeia para cargos de direção nas suas polícias, no DETRAN e no gabinete, três dezenas de auxiliares que, segundo a Polícia Federal, serviam ao bicheiro Cachoeira e ao senador e ator Demostes Torres. Piriro explicou também que se esqueceu de verificar a origem dos cheques que pagaram a casa que vendeu por um milhão e quatrocentos mil, casa onde depois, numa triangulação, Cachoeira foi morar. Piriro teve na direção Antônio Carlos Castro, o CACAI, um competentíssimo advogado. Ali, no ato, Piriro ganhou por pontos. Não conseguiu o nocaute e abriu a guarda porque não quis abrir ontem mão dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Também espertíssimo, mas trópico na fala, com soluços no raciocínio, Agnello Queiroz também tinha uma casa no caminho. Casa de quatrocentos e cinquenta e nove metros quadrados, comprada por quatrocentos mil. Em Brasília, mais um negócio da China. Casa comprada de Glauco Santos, dono da Saúde Import, empresário com interesses na Anvisa, onde Agnello havia sido diretor antes do negócio. Agnello foi auxiliado pela transcrição de xingamentos na sessão de hoje. Xingamentos feitos contra ele pelo elenco da Delta, Cachoeira e Demóstines. Aplaudido, também Agnello pareceu explicar tudo. Mas o deputado Miro Teixeira, dos raros ali que sabe o que e como fazer, lembrou. Por enquanto, são só palavras. O que vale para ambos são as provas técnicas, conseguidas, por exemplo, com a quebra de sigilos. Com menos técnica na atuação, Agnello saltou à frente de Perilo ao abrir seus sigilos logo de saída. Perilo mandou dizer que também abre os seus, tardiamente, porque então já se sabia que a CPI voltará amanhã pela quebra do sigilo de ambos. Tudo isso, talvez, para nada. O juiz federal, Tourinho Neto, viu insuficiência nos argumentos que levaram aos grampos o caso Cachoeira. O juiz pediu a anulação da validade das escutas, quase 30 mil horas, de escutas telefônicas. Com mais um voto no tribunal na próxima semana, Cachoeira pode ser solto e as provas contra Demóstines perdem a validade. De forma semelhante, lembremos, terminou a operação Satiagra, aquela que prendeu Daniel Dantas. Se acontecer de novo, será uma pena. De novela, só nos restará a da Carminha e do Tufão, a Avenida Brasil. Boa noite.